O Laboratório de Estudos de Educação Superior do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp realizou em 3 de setembro o seminário Universidades de Pesquisa nos Países BRICS. O tema foi apresentado pelo professor Renato Pedrosa do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geossciências da Unicamp. Hoje nós temos mais um seminário do Laboratório de Estudos sobre Educação Superior. É um grupo de pesquisa interdisciplinar que reúne professores, pesquisadores e alunos de pós-graduação e graduação do NEP, do Instituto de Geossciências, da Faculdade de Educação, do Instituto de Matemática e também do Instituto de Física, além de outras unidades e outras instituições aqui na região. Hoje o seminário vai ser com o professor Renato Pedrosa, ele é professor do Instituto de Geossciências do Departamento de Política Científica e Tecnológica e ele vai apresentar a pesquisa que ele está realizando sobre as universidades de pesquisa nos países BRICS, que são o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Esse trabalho faz parte de um trabalho maior dos indicadores que ele está realizando para a FAPESP. A proposta da pesquisa é a gente entender como é que as universidades que são mais intensivas em pesquisa, em pesquisa científica, em publicações, vem se desenvolvendo nos países como o Brasil, outros países emergentes, a China certamente está incluída, a Rússia, a Turquia, México, na América, que é México, Argentina, Chile. A gente também vai olhar alguns países do Oriente, a Coreia é uma referência importante e a ideia é a gente mapear como que as principais universidades vêm desenvolvendo os seus projetos de pesquisa. A gente começa pelos resultados, que em geral são publicações que estão nas bases de dados internacionais. A gente vê o impacto dessas publicações, que é registrado pelo número de citações e gradativamente a gente vai detalhando. Nós estamos no estágio, é uma pesquisa em andamento, ela tem um apoio da FAPESP, porque é dentro do programa de indicadores da FAPESP, a gente está procurando entender como que até, vamos dizer, por áreas, quais são as áreas que estão sendo mais desenvolvidas. Eu acho que esse é um detalhe importante, que muitas vezes não é uma coisa explicitada numa política, mas que ocorre por razões de necessidade ou do próprio interesse das comunidades acadêmicas, mas muitas vezes com algum tipo de incentivo de governo, de políticas de financiamento. Então essa é a ideia. A gente vê que a China cresceu muito no número de publicações, ela também vem avançando na qualidade, no impacto, na visibilidade dessa pesquisa medida por citações. O Brasil, apesar da expansão, a visibilidade da nossa pesquisa ainda é restrita. Um detalhe muito importante que aparece em todos os países, mesmo em países desenvolvidos, a Espanha é um país interessante, porque a Espanha há 40 anos atrás não estava junto com os países mais desenvolvidos. Hoje a Espanha, em pesquisa científica, pesquisa acadêmica, ela está, acompanha os países europeus, os Estados Unidos, os Canadá. E o que acontece é que a gente vê que há uma crescente ampliação da participação da colaboração internacional. Então a colaboração internacional tem um artigo publicado com autores de mais de um país, isso amplia muito a visibilidade do artigo. Então a gente vai mensurar isso tanto para as universidades como por áreas e por países. Legenda Adriana Zanotto E aí